Fundamentalmente que as pessoas saibam onde é que está a verdade, no meio disto tudo. E tem que haver sítios onde tu possas distinguir o estar feio da CNN. E no dia que as CNNs começarem, porque tem que ter alcance para ter vendas, para sobreviver, tem que chegar às pessoas, senão é só uma boa ideia. Olha aqui uma boa ideia, quer dizer a verdade tal como ela é. Quem é que vê? Ninguém viu. E como é que isso? Como é que pagam os celários? Não pagamos. Quem é que trabalha aí? Ninguém. Não existe. Não há. Portanto, é esta a guerra. Como é que tu crias um conteúdo profissional, sério, jornalisticamente interessante, do ponto de vista literal do jornalismo, que é não cair na tentação de... Epá, vai ler o código do jornalista, basicamente, o código deontológico do jornalista. Não dizer aldrabiças, não puxar pelo sensacionalismo à bruta, para visualizações, dizer a verdade, o contraditório. Jornalismo. Vá, vamos fingir que ainda existe. Jornalismo, como é que tu fazes isto, como é que tu cumpres os códigos deontológicos do jornalismo, sem cair na tentação fácil de depois deturpar ligeiramente a verdade num título para ser mais fantasioso, para ter mais likes, o clickbait, obviamente, que é tipo, Ronaldo morreu, e depois há uma tartaruga chamada Ronaldo, que morreu num aquário baixo da gama. É isto, isto mata o jornalismo, porque a partir do momento em que os órgãos de comunicação social de referência tropeçam nestas rasteiras, que estão a impor elas próprias, para ter mais de três pessoas a ver naquele dia, estão ao nível dos estar feios. E quando tiver tudo ao mesmo nível, então aí fodeu-se. Aí já ninguém quer dizer nada, e quando não quer dizer nada, proliferam as fake news e proliferam todos os populismos que se aproveitam dessa dúvida que se gera na sociedade de onde é que está a verdade. Quando ninguém sabe onde é que está a verdade, cada um acredita na sua, e quando cada um acredita na sua, manda a vida, maluquice todo.